Música Estamos de volta, TV Blog do Gesu. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência aqui. Estamos entrevistando a professora Lucineide Pinheiro. Muito obrigado pela audiência do vereador Ney Santana, que está lá do outro lado nos assistindo. E quem fez uma pergunta para a senhora, professora, é o Adiel. Ele quer saber, a senhora, o que levou a sua derrota nas eleições. De alguma forma a senhora já respondeu aí a questão do poder financeiro, que foi muito forte. Mas a senhora poderia também elencar uma outra razão da sua derrota nas eleições agora, desse ano de 2014? Eu quero mandar um abraço para esse grande atleta que honra Santarém, que leva o nosso nome, é um campeão e merece todo o nosso respeito. E eu digo para você que uma das causas dessa derrota foi a falta de apoio dentro do partido, né? Também a grande visão que há também, o grande número de candidatos, falta de apoio financeiro. Com certeza esse foi o ponto fundamental para que nós não conseguíssemos essa vitória. Uma outra pergunta aqui, professora, é do Elias Moraes. Obrigado, Elias, pela pergunta. Obrigada, Elias. Você que quer fazer pergunta para a professora, por favor, o nosso WhatsApp, o nosso SMS está à sua disposição aqui para que você possa fazer as perguntas. Essa aqui é do Elias Moraes. Qual o seu pensamento sobre a integração da juventude nas suas decisões políticas partidárias? Quer dizer, qual é a participação, como deve ser a participação da juventude nas políticas partidárias do Brasil, de Santarém, de uma maneira geral? O jovem, ele precisa ser protagonista. Eu acredito sinceramente no protagonismo juvenil, no protagonismo da juventude brasileira, da juventude santarena. Eu penso que nós não estamos realmente valorizando a força da nossa juventude. Eu vim do movimento, quando jovem, de movimento estudantil, eu vim de movimentos de base, de movimento social. Então eu sempre tive uma participação, quando jovem, na política, nas discussões do meu bairro, da minha comunidade. E eu penso, Gésio, que nós não estamos realmente dando muita oportunidade para a juventude. O governo, ele precisa sempre se preocupar com a juventude e abrir espaço para que a juventude possa realmente se manifestar, porque o jovem tem o que dizer, ele tem o que colaborar, ele sabe o que dizer também. E muitas vezes nós deixamos nosso jovem sem nenhuma participação na sociedade. No âmbito da política, nós não estamos abrindo espaço para a juventude. No PT a gente não vê essa participação. É uma participação muito pequena. Por exemplo, o presidente atual do PT já é terceiro mandato dele. E a gente não vê jovens assumindo posições importantes da cúpula do PT aqui em Santarém. O que está acontecendo com o PT em termos de renovação? Não existe essa preocupação de renovar a militância do PT? Nós percebemos isso, Gésio, inclusive, no PED. A grande dificuldade, realmente, em ocupar os cargos que eram reservados para a juventude. Porque agora o PT exige realmente que tenha essa participação da juventude, das mulheres, dos indígenas, dos negros. E aí nós não tínhamos realmente essa juventude que pudesse assumir. Então nós precisamos fortalecer também esse espaço da juventude, abrir esse espaço para que os jovens possam participar, incentivá-los. Porque não é só abrir o espaço, mas deixar que eles possam participar. Porque quando existe realmente um controle muito centralizado, você não abre para que outros possam participar. Alguns já estão há tempo no PT, há tempo em outros partidos, e não conseguem realmente ter um espaço ali dentro. Porque algumas lideranças conseguem segurar realmente toda a parte do poder existente ali dentro, de tomada de decisões. Então a pessoa não tem desejo de participar, porque ela apenas aparece ali como um coadjuvante. Ela nunca consegue participar dessa história realmente. E nós muitas vezes chamamos nossos companheiros apenas no período de campanha. Então eles são campanheiros e não companheiros. Então as pessoas querem ser também consideradas e tidas como companheiros no dia a dia, na luta, nas decisões. Professora, Alexandre Von, dois anos de governo Alexandre Von agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Eu queria que a senhora me desse uma avaliação geral do governo nesses dois anos. Primeiro, Gerson, com todo respeito, você sabe que eu não fiz oposição ao Alexandre até esse momento, porque eu fui a concorrente do Alexandre nessa eleição, e por pouco eu não ganhei essa eleição do Alexandre. Você sabe disso, os motivos que nos levaram a perder também essa eleição. Mas eu fiquei esperando que o Alexandre realmente fizesse o que ele prometeu. Porque eu acho que as pessoas têm que ter oportunidade. Você não pode fazer uma oposição raivosa, você não pode ficar com o palanque montado, perseguindo quem ganhou a eleição, como o PSDB está fazendo hoje com a Dilma, por exemplo. Eu penso que você tem que dar espaço, deixar a pessoa trabalhar, deixar que ela mostre o que ela veio fazer. E nós já aguardamos até agora. Mas a avaliação que eu tenho hoje, Gerson, é um governo sem rumo e sem planejamento. Eu não consigo perceber um planejamento desse governo, ou ninguém nessa cidade sabe que rumo ele está tomando. Em todas as áreas, isso? Em todas as áreas, de uma forma geral. É um governo que ele é muito centralizador, autoritário. Ele é centralizador, tudo parece que passa por ele. Ele é antidialógico. Repara, Gerson, ele não dialoga, Gerson, com a Câmara de Vereadores. Porque eu tenho escutado de vários parlamentares essa reclamação. Não consegue dialogar com a Câmara de Vereadores, não consegue dialogar com a população, não consegue dialogar com os aliados, não consegue dialogar com os opositores, não consegue dialogar com a sociedade organizada. Então, não atende ao telefone, essa é a grande queixa da população. Então, esse governo se torna uma ilha. Realmente ele se fecha e se torna uma ilha, mas cercado de incompetência por todos os lados. Porque a cidade está abandonada, é lixo por todo canto, problema sério no hospital, questão da saúde pública em Santarém é vexatória, é vergonhosa. Nós percebemos, olha o hospital materno infantil, que estava em construção até hoje. Esse governo não conseguiu terminar um hospital materno infantil com dinheiro do governo federal, com recurso de convênio. Então, as obras iniciadas, Gerson, nem as creches que estavam começadas, eram 20 creches, 11 licitadas, que o governo anterior deixou. Três com obra já muito adiantada, não conseguiu terminar as creches. Então, nós temos hoje, Gerson, em Santarém... É isso que eu queria perguntar. Na área que a senhora tem mais, vamos dizer, incursão, pelo fato de a senhora ter sido secretária, a área de educação. Qual é o panorama? O panorama não difere muito das outras áreas? Olha, Gerson, eu não vou nem falar dos secretários, porque eu acho que até tem bons secretários. Tem bons secretários, tem pessoas sérias trabalhando... Não é culpa da Irene Eche, por exemplo. Ah, eu não vou colocar isso. Eu acho que quem centraliza é o prefeito. Há uma centralização muito grande, né? Então, não permite que as pessoas possam trabalhar. Não há liberdade para que as pessoas possam avançar. Há um controle muito grande no sentido de não permitir que as pessoas possam ter ideias novas, pensar um pouco além do seu tempo. Porque um gestor, Gerson, ele tem que pensar além do seu tempo. Ele não pode ficar estagnado. E outra coisa também... A senhora acha que os secretários, de uma maneira geral, não têm culpa pelo fato dele ser uma pessoa centralizadora e amarra tudo o que tem que passar por ele? Eu não conheço todos os secretários. Eu realmente não conheço todos eles. Mas eu tenho escutado muitos depoimentos de pessoas que conhecem e até dão boas referências das pessoas. Mas, na verdade, dizem que ele centraliza muito. O prefeito centraliza e não permite que os secretários possam avançar. Eu tenho escutado isso de várias pessoas. Tenho muitos amigos que trabalham nesse governo, Gerson. Porque eu não tenho dificuldade em dialogar com pessoas que têm uma ideologia diferente da minha, partidariamente falando, religiosamente falando. Então, eu penso que... Eu separo muito bem isso. Então, uma coisa é a divergência aqui, política, partidária. Outra coisa é a questão pessoal. E outra coisa também, é um governo extremamente lento nas suas decisões. Perde prazos por isso. Tem perdido vários prazos, convênios. Tem perdido vários convênios. Ficaram tantos convênios em andamento. E muitos convênios estão aí sendo perdidos porque ele não consegue avançar. É uma lentidão muito grande. Então, eu não descarto os bons propósitos dele. Até bonito o pano de trabalho, fez uma campanha muito rica, claro, né? Também uma campanha rica demais, mas que nem disse direito quanto foi isso, não expôs claramente tudo isso para a população. Mas, assim, eu penso que... Falou da sustentabilidade. Isso impressionou muito as pessoas. As pessoas achavam que o prefeito tinha uma grande experiência. E tinha realmente, era um dos mais experientes aqui. Mas não era um gestor. Eu quero citar um projeto, dois projetos dentro da sua área. Por exemplo, um dos projetos mais importantes na área de inclusão social, na área de inclusão esportiva, foi o Bolso Atleta. Que simplesmente desapareceu no governo Alexandre Yvon. Os atletas amadores aí, corredores de rua, atletas das mais diversas áreas aí, estão ao Deus da Ará, estão desmotivados, porque o Alexandre Yvon, o prefeito Alexandre Yvon, desmobilizou esse programa com a intenção de criar um outro programa mais espetaculoso. E até agora, dois anos depois, não se vê absolutamente nada. Não consegue, por isso, Gesso. Quebrou todas as políticas que estavam organizadas. Olha, Gesso, quem dera que qualquer prefeito da região, se algum dia eu for prefeito, ou você, qualquer um outro aqui, se quem dera conseguir encontrar uma prefeitura, como ele encontrou? Da forma organizada, com muitos convênios com o governo federal, muitas obras em andamento, o PAC em andamento aí, várias escolas em andamento, escolas prontas. Ele inaugurou as escolas que estavam prontas, Gesso, até agora. E a minha pergunta é, qual é a marca realmente desse governo? É a pergunta que Santarini tem feito hoje. O comércio está quebrando, Gesso. Por quê? Não tem obras mais na cidade. A prefeitura não está realmente sendo empreendedora. Ela não está atraindo, além de não atrair convênios, porque não tem convênios novos na prefeitura, está apenas continuando os convênios deixados pelo governo anterior. Mas, além disso, além de não trazer convênios, Gesso, ele ainda tem perdido os convênios já existentes. E quando faz alguma obra, algo aqui, ele traz empresas de fora para vir trabalhar em Santarém. E as empresas locais, eu acompanho, Gesso, e as empresas locais, elas não conseguem... Então, esse dinheiro sai todo de Santarém. Portanto, você pode ir no comércio, você pode conversar com os comerciantes, Gesso. O comércio está parado, o comércio Santarém está morto, porque o dinheiro não circula mais nesta cidade. O dinheiro que vem da prefeitura, que é um bom montante de recursos, na nossa época de trabalho aqui na Secretaria de Educação, no governo do PT, esse dinheiro circulava aqui em Santarém e havia toda uma movimentação. Quer dizer, o dinheiro dava e ainda sobrava, né, Gesso? Tinha como fazer muitas coisas. A senhora acha que é possível, faltam dois anos ainda, a senhora acha que é possível reverter, que o governo vão se torne mais célebre, que ele comece a apresentar realmente trabalho, obra, a senhora acha que é possível? Acho que não, Gesso. Porque ele perdeu o tempo mais precioso. Agora seria um esforço muito grande. Você não consegue fazer obras agora. Quantas escolas ele fez até agora? Quantas creches realmente ele trouxe nova para Santarém? As quadras que foram construídas já estavam tudo em andamento, esses projetos já estavam todos, todos esses já estavam em andamento já. Então, o que tem de novo? Quando você pergunta hoje, nas rodas de conversa, você escuta as pessoas falando hoje, qual é a marca desse governo, as pessoas respondem que é apenas a pintura das sarjetas. É o que ficou da marca. As pessoas lembram, até agora, a lembrança que fica é essa. E eu penso que isso é pouco demais para quem prometeu um choque de gestão. Então, ele prometeu um choque de gestão. Na verdade, o choque veio em todos nós. Está certo. Vamos falar agora de 2016. A Lucineide Pinheira, candidata a prefeito em 2016? Gesso. Depois do intervalo comercial, a gente vai fazer, a senhora vai me responder essa pergunta. Um instante só, a gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.